Hoje nós vamos saber aqui com a Cristina Piva, terapeuta quântica, para que serve a barras de axis. Então, as barras servem para desbloquear, então elas mudam os padrões, as crenças, desbloqueia, a pessoa fica mais leve, muito mais leve, vai deixando, dá um despertar de consciência, acho que essa é a frase. Ela desperta a consciência, nós ficamos mais aptos a pensar, a estar no presente, no agora, então ela dá uma tomada de consciência, isso é muito importante, barras realmente dá uma diferença nesse aspecto, então você está sempre consciente daquilo que você é, de quem você é e te desperta para isso. Exatamente, é tudo de bom, barras de axis, gente, agende agora mesmo a sua sessão aqui com a Cristina Piva.